Uma festa do chá infernal. Vamos comer um bolo delicioso. Isso é geleia de morango ou sangue de alguém? Não importa, só faz bem. Se você foi convidado, é melhor não faltar. Essa é uma terra dos sonhos, pra todo tipo de raça. Essa é TOTOLANT. A Charlotte Lillin era uma criança humana que cresceu anormalmente ao ponto de ser facilmente confundida com uma criança da triba dos gigantes. Vivendo entre os humanos, ela causou muitos desastres no seu país. A junção de inocência e superforça definitivamente não combina. Seus pais abandonaram Ellen e Albafe porque sabiam que uma madre conhecida como Santa Mãe iria a acolher e cuidar dela. O nome dessa madre era Carmel. Ela era conhecida como Santa Mãe. Esse nome era porque ela cuidava de crianças que não tinham outro lugar pra ir. Ela não se importava com classe ou raça, abrigando todos numa instituição chamada de Lar das Ovelhas. Um dos grandes feitos dessa nobre madre foi impedir que piratas gigantes, remanescentes dos antigos piratas guerreiros gigantes, fossem executados. Ao intervir na execução, suas palavras mexiam com o clima, como se Deus estivesse falando mediante a ela. Carmel então acolheu a Lillin, assim como fazia com qualquer outra criança. O interessante é que todas elas sabiam que tinham sido abandonadas por seus pais. Após isso, a Lillin passou a viver em Albafe, um lugar que parecia ser feito pro seu tamanho. Ela passou toda a sua vida sendo maior que todos ao seu redor, mas nesse lugar era diferente. As pessoas e as casas eram proporcionais ao seu tamanho. Ela sentiu algo indescritível e reconfortante. Um sentimento de pertencimento. Esse aqui era o local perfeito pra ela. Mas como eu tinha citado, a junção de super-força e inocência era uma combinação muito perigosa. Como qualquer criança, ela tinha a inocência de que podia ajudar qualquer um e resolver qualquer problema, pra assim deixar todo mundo feliz. Uma vez, ela viu um urso e um lobo brigando. Como não é legal brigar, ela prendeu os dois em uma gaiola pra que eles fizessem as pazes. Mas o Sr. Urso acabou comendo o Sr. Lobo. Como ele estava sendo malvado, ela matou ele com um golpe só. Pra tudo que a Lillin fazia, a mãe Carmel sempre relevava, como se não se importasse. Afinal de contas, ela só queria ser gentil. Quando ela tentava arrancar os braços de uma criança da Tribo dos Braços Longos, ou arrancar as guelras de uma criança tritão, a Carmel sempre perdoava a Lillin. Com isso, se passaram dez meses desde que ela foi morar em Albafe, até que chegou o último dia antes do jejum de doze dias pra o Festival de Solstício. Nesse dia, todos os gigantes comem Senla, uma sobremesa doce pra que eles consigam os nutrientes necessários pra passar os doze dias de jejum. Quando a Lillin provou essa sobremesa, ela não conseguiu se conter de tanta felicidade, e começou a comer desesperadamente, até separada por outros gigantes. Após isso, os doze dias de jejum finalmente começam. No terceiro dia, ela já estava com tanta fome que parecia que ia morrer. No sexto dia, ela já não podia mais suportar o desejo por comer Senla. No sétimo dia, ela explodiu. Seu primeiro surto alimentar aconteceu. Sozinha, ela destruiu uma vila inteira de gigantes e derrotou vários guerreiros que se puseram em sua frente. Quando Barba de Cachoeira, que é um dos gigantes mais velhos do mundo, atacou a Lillin pra impedi-la, ela simplesmente quebrou sua espada com as mãos limpas, e ainda derrotou o gigante facilmente. Precisou da união de vários guerreiros gigantes juntos pra contê-la. Foi só quando uma das gigantes deu Senla, ou o restante da Senla, pra Lillin, que ela acabou se satisfazendo e caiu no sono. E assim o seu ataque cessou. Foi só após isso que o Barba Marrom, que é o companheiro do Barba de Cachoeira, aproveitou essa oportunidade pra matar a Lillin. Só que a Madre Carmel não deixou, ela entrou na frente pra impedi-lo. Ele disse que pra um gigante guerreiro não importa o tempo de vida que eles vivem, mas sim o jeito que eles morrem. Mesmo entendendo o ponto do gigante, a Madre Carmel não podia deixar uma criança abandonada morrer daquele jeito. Ela promete que se ele poupar a vida da Lillin, todos do Lar das Ovelhas vão deixar Elbaf. E só assim a vida dela pode ser salva. Os acontecimentos desse dia se espalharam por todos os reinos dos gigantes, onde uma menina demoníaca matou um dos heróis gigantes, e a Madre Carmel acabou realizando um milagre. Como prometido, a Mãe Carmel e as crianças deixaram Elbaf. Em uma nova ilha foi construído um novo Lar das Ovelhas. Em questão de dias, tudo tinha voltado à sua normalidade. E mesmo passando por tudo aquilo, a Mãe Carmel nunca deixou de sorrir. Ela tinha que se manter sorridente pra que as crianças sempre se mantivessem felizes. O Lar das Ovelhas era uma instituição que recebia toda e qualquer criança problemática. Elas então renasceriam sobre o miraculoso poder da Madre, pra que um dia elas pudessem ser adotadas por pessoas boas. Mas por debaixo dos panos, o que realmente acontecia era que as crianças eram vendidas pro governo mundial. A Madre Carmel era uma traficante de órfãos. Sua alcunha no submundo era a Bruxa da Montanha. Ela já estava nesse ramo há 50 anos. Foi por ela ter salvo os piratas gigantes da execução, que o gigante John Giant pôde se tornar o primeiro marinheiro gigante. Ela sempre enganou as crianças do Lar das Ovelhas. E a cada dois anos, ela vende uma pro governo mundial. Suas crianças são perfeitas pra serem espiãs, porque ninguém consegue rastrear a origem delas. A Lilin é sua maior aposta, tanto que ela preferiu sair da ilha de Elbaf a deixá-la morrer. A Carmel sabe que um dia a Lilin tem potencial pra fazer parte dos almirantes, ou até mesmo o almirante de frota. Ela pretende ganhar uma bolada vendendo a Lilin, e assim acabar ou encerrar o seu negócio. No dia do aniversário de 6 anos da Lilin, todas as crianças prepararam um croquembushing pra ela. Esse doce era feito da junção de Senlan, que era o doce que ela tanto gostava. Em volta das outras crianças em uma festa do chá, esse foi o dia mais feliz da vida dela. Enquanto comia, ela mal conseguia enxergar de tanto chorar de alegria. Depois de comer, ela notou que todo mundo havia desaparecido. O que restou foi apenas pedaços da mesa e roupas rasgadas, no que possivelmente pode ter sido o primeiro episódio de canibalismo em One Piece. Mesmo que ela não soubesse o que aconteceu, tiveram duas testemunhas que presenciaram tudo. Um deles foi um gigante guerreiro de Elbaf que cuidava do Lar das Ovelhas. Logo quando ele foi fazer uma visita, presenciou tudo aquilo. Horrorizado, ele fugiu e nunca mais pisou naquela ilha. Ele contou tudo o que viu aos gigantes de Elbaf, e a história acabou parando nos ouvidos de todos os gigantes. A Lilin se tornou tão repugnante que eles nem mencionam o seu nome. A outra testemunha foi um ex-pirata fracassado que vivia algum tempo naquela ilha. Seu nome era Straussin, e diferente do outro, ele achou muito engraçado tudo o que aconteceu. Pra ele era um desperdício deixar aquela criança sozinha. Provavelmente ela iria acabar morrendo. Ele promete cuidar dela até sua mãe voltar, e os dois juntos acabam formando os piratas da Big Mom. Eles pretendem transformar toda a ilha em um país onde não haverá discriminação racial. Um país onde todos poderão viver em igualdade. Foi ali que nasceu seu desejo de que todas as raças pudessem ter o seu tamanho. Mais tarde, ela descobre que pode fazer os mesmos truques que a mãe Carmel. De alguma forma, ela adquiriu a Soru Soru no Mi, ou os poderes da Soru Soru no Mi. Juntos, eles aterrorizaram os mares, e a primeira recompensa da Lilin foi de 50 milhões de Iberis, e ainda como criança. Depois disso, foi pra 500 milhões ainda quando jovem. E o seu discurso de paz era o seguinte. Se todos obedecerem, viverão. Mas se não, estarão sendo egoístas e morrerão. Quando ela completou 18 anos, teve seu primeiro filho. Após isso, foi um caminhão de crianças. Ela deu a luz uma vez por ano por 42 anos, ganhando o apelido de Big Mom. No total, foram 84 filhos de 43 maridos. Em algum momento, ela se tornou parte dos Piratas Rocks, o bando mais forte que já existiu. Mas teve que deixar o bando quando Roger e Garpe lutaram e desmantelaram esse bando. Foi nessa ocasião que ela deu a Uou Uo no Mi, Fruta do Dragão, pro Kaido. Após isso, ela deu foco no seu bando pirata e acabou se tornando uma Yonkou. No passado, ela já tinha tentado se tornar rei dos piratas antes mesmo do Roger. Só que ele conseguiu passar a perna nela usando a voz de todas as coisas pra ler o seu Poneglyph e chegar a Lavetel. Ela também já teve a oportunidade de ter o maior exército do mundo sob o seu comando. E ainda poderia ter acabado com todo o ressentimento dos gigantes depois de tudo que ela fez quando era criança. Isso tudo seria possível se uma de suas filhas tivesse casado com o apaixonado Loki, o príncipe de Elbaf. Ele se apaixonou à primeira vista pela Lola, mas ela acabou fugindo do casamento. Pra piorar, eles ainda tentaram trocar ela pela Shifon, que é sua irmã gêmea. Só que os gigantes acabaram descobrindo e o relacionamento entre eles e a Big Mom acabou piorando. Ela então passou a investir em pesquisas de gigantificação artificial com nosso querido amigo Caesar Clown. Quando os piratas Nox, liderados por Pedro, invadiram o território da Yonkou em busca do seu Road Poneglyph, sua tripulação foi esmagada. E como punição, o Zepo, que era um dos companheiros do Pedro, teve 100 anos de vida arrancados. Mas como ele só viveria 30 anos, ele acabou morrendo instantaneamente. Na vez do Pedro, ele teve sua sentença reduzida pra 50 anos. E só assim ele pôde sair com vida. Depois que o Barba Branca morreu, a Ilha dos Tritões voltou a ficar vulnerável a ataques de piratas. Foi então que a Big Mom decidiu protegê-la no lugar do antigo Yonkou. Em troca, ela só queria que grandes quantidades de doce fossem enviados pra ela. Os mesmos que o Luffy comeu após a batalha contra os novos piratas tritões. Fazendo com que a Yonkou mudasse toda a sua ira diretamente pra o Luffy. Ele ainda comprou briga com ela, declarando que chutaria sua bunda por todo o Novo Mundo. E ainda reivindicou a Ilha dos Tritões como seu novo território. Porque não poderia deixar nas mãos da Yonkou. O que acabou irritando ela mais ainda. Muito tempo depois, ela organizou um casamento político entre o Sanji e a Purim. A fim de obter o poder científico da Germa 66. Enzo Sanji foi forçado a ir até Holy Cake e participar da festa do chá. Caso contrário, ele receberia como presente a cabeça decapitada de alguém importante pra ele. Já no arco de Holy Cake, nós temos a apresentação da Yonkou com uma música bem horripilante. Ela supervisiona os preparativos pro casamento e a chegada do Luffy até o seu território. Só que antes do casamento, ela teve uma crise alimentar e começou a destruir toda a cidade doce. Quando seu décimo sexto filho tentou acalmá-la, ele quase foi morto perdendo 40 anos de vida. Ela só parou com a destruição depois que o Jinbe trouxe o croquembush em que ela tanto queria. Ela se encontra com o Caesar Clown e dá um ultimato pra ele. Ele teria que terminar sua pesquisa de gigantificação dentro de duas semanas. No dia seguinte, ela tem um encontro com a família Vismoki pra um almoço. Mas logo ela descobre que o Cracker, que é um dos seus comandantes doce, acabou sendo derrotado pelo Luffy. Furiosa, ela despacha o seu exército pra capturá-lo. Quando ele foi preso, a Yonkou conversou com ele por Dendemushi. E o Luffy compra mais uma briga com a Yonkou. Ele diz que no final vai ser ele que vai ser o vitorioso. Ele vai obter o Sanji de volta e ainda vai conseguir fugir. Mas ela nem dá ouvidos a ele de tanta felicidade. Ela vai ter o poder científico da Germa66, o Tama Tebaku e o bolo de casamento tudo em um mesmo dia. Então nada poderia estragá-lo. Depois disso, ela fica sabendo que invadiram a Sala dos Tesouros. Pessoalmente, ela vai até lá e impede o invasor de roubar a cópia dos Poneglyphs. Encantada pela criatura rara que o Brook era, ela decidiu ficar com ele como um bichinho de estimação. Logo depois, ela conversa com a Purim sobre o plano de matar todos os Vismokes. O plano era o seguinte. Quando Sanji levantar o véu da noiva e perceber que ela tem três olhos, é nesse momento que a Purim vai matá-lo com um tiro na cabeça. Depois dessa conversa, Yonkou vai dormir e leva o Brook com ela. No dia do casamento, ela recebe todos os Imperadores do Submundo. E como de costume, o retrato da Mãe Carmel é posto na mesa. A cerimônia de casamento, então, começa. No momento combinado pro Sanji levar o tiro, a Purim cai em prantos e não consegue cumprir sua parte no plano. É nesse momento que vários clones do Luffy saem de dentro do bolo da Big Mom. O objetivo dele era destruir a foto da Mãe Carmel pra que assim a Big Mom ficasse em um estado de choque e pudesse ser morta pelos lançadores Caxias criados pelo Caesar Clown. Mas o Katakuri acaba impedindo o Luffy de quebrar o retrato e é nesse momento que o Jinbe aparece e liberta ele. É aqui que ele declara que vai sair do bando da Big Mom ou que está oficialmente deixando o seu bando e quando ela tenta arrancar sua alma, não sai, porque ele não sente medo. Ele não pode sentir medo de um Mary e um Paul, já que ele vai fazer parte do bando do homem que vai se tornar o Rei dos Piratas. No meio dessa bagunça, um dos clones do Luffy consegue quebrar o retrato da Mãe Carmel. Na verdade, esse aí era o Brook. Só que diferente do esperado, ela acabou entrando em um estado de transe. Ela meio que não sabia pelo que lamentar. Ela acabou perdendo seu bolo e também teve o retrato da Mãe Carmel quebrado. Quando o Luffy mostra o retrato quebrado mais uma vez, ela explode em um grito desesperado com o Haki do Rei, deixando várias pessoas imobilizadas. Quando sua defesa cai e ela rala os joelhos, os Piratas Fire Tank disparam os lançadores Caxias. Só que eles acabam sendo destruídos só pelo impacto do seu grito antes de atingi-la. O grito também quebra o espelho que todos usariam para fugir. Em meio a todo o desespero, Kaponigang e Beige se transformam em um castelo gigante chamado de Big Father, para que todos pudessem se proteger dentro dele. É nesse momento que a Yonkou recobra o juízo e começa a atacar o Big Father. Os Vismokes lutam para que todos consigam fugir. Afinal de contas, eles foram salvos e não querem ficar devendo nada para o Sanji. Na fuga, Big Mom provoca o Luffy chamando ele de covarde, porque aqui ele não cumpriu sua promessa. Ele se transforma no Gear Force e ataca a Big Mom, declarando que ela vai ser a próxima depois que o Kaido for derrotado, e que no final é ele que vai se tornar o Rei dos Piratas. Ela ri e afirma que eles não vão conseguir derrotar aquele monstro, e que eles sequer deixarão seu território com vida. Quando tudo parecia acabado com a Yonkou vencendo, o Tamatebaki explode destruindo a base do castelo da Yonkou. O castelo desmorona e cai sobre toda a cidade. Se o Strauss não tivesse usado seu poder para transformar tudo aquilo em Chantilly e Pondiló, teria sido o fim dos Piratas da Big Mom. Os Mugiwaras e os Faritank conseguem escapar, só que por pouco tempo, porque a Big Mom entra em um estado de crise de fome desejando o bolo de casamento. Ela começa a destruir toda a cidade, até o Peruspero direcioná-la para o Sunny. Ele mentiu dizendo que lá ela iria encontrar um outro bolo, ou um bolo reserva que os Mugiwaras roubaram. Com isso eles conseguem ganhar algum tempo para que a Purim consiga fazer um novo bolo. A Big Mom alcança os Mugiwaras e ataca com tudo, mas a Nami consegue enganar os Eos fazendo com que a Yonkou erre o ataque. Ela continua a perseguição até que a Nami usa os Eos mais uma vez para descarregar todo um ataque muito poderoso na Yonkou, mas que não teve efeito nenhum. Ela continua perseguindo eles até o Sunny, só que o Katakuri já estava no navio, e os Mugiwaras são encurralados. Se não fosse o sacrifício do Pedro nesse momento aqui, o navio não teria conseguido zarpar, mas a Big Mom ainda segura o navio ou tenta segurá-lo, mas ela acaba levando o Cup The Buster em cheio bem na cara e fica para trás. Em alto mar, os Mugiwaras pensavam ter escapado da veia doida, mas quando eles percebem, ela está atrás deles e ainda caminhando sobre o mar. Quando ela chega mais perto, a gente vê que na verdade ela está caminhando sobre uma lesma do mar de doce feita pelo Perosfera. Ela cria um Romi com esse doce que tem a capacidade de manipular a água do mar. Ela então cria uma onda gigante para afundar os Mugiwaras, mas graças ao timoneiro do bando, eles conseguem escapar pelo Salão Verde. O cheiro da Ilidinose chama a atenção da Yonkou. Ela chega lá e acaba destruindo toda a cidade. Quando ela vê o Luffy que acabou de sair do Mundo dos Espelhos, começa a persegui-lo, mas logo ele volta para o Mundo dos Espelhos mais uma vez. A Big Mom volta a perseguir o Sunny junto com uma frota enorme de navios torta, mas depois de tanta perseguição e nada de bolo de casamento, ela começou a emagrecer. Já fazem oito horas que seu surto alimentar começou. A falta de comer aquilo que ela deseja também está deixando ela com dificuldades para respirar. Quando ela sente a presença dos Eus e Prometeus, ela salta em direção aos Mugiwaras como a encarnação da fome. Em uma forma magra e aterrorizante, ela chega ao Sunny atrás do seu bolo. Depois de destruir várias partes do navio, o Jinbei consegue jogá-la para fora com seu golpe mais forte do Karatê Tritão. Quando ela tentou partir o Sunny ao meio, os poderes combinados de Brook e Nami deteram ela nesse momento, ganhando um pouco mais de tempo para que eles pudessem escapar. Mas só isso não deteria a Yonkou, que continuou perseguindo eles montada no Prometeus. Antes que ela queimasse completamente o navio, ela sente o cheiro do bolo de casamento no navio do Kaponigang Beige, o que faz ela mudar o alvo da sua perseguição para eles. Com a aparência de uma pessoa que não come há meses, a Big Mom perseguiu o navio do Kaponigang até a Ilha das Comidas Fofinhas. Depois de destruir o Nuestro Castelo, ela finalmente tem o bolo que tanto perseguiu. Enquanto come desesperadamente, ouvimos um grito. A Yonkou cai no chão e chora de tanta felicidade. O bolo é tão delicioso que ela poderia morrer ali mesmo. Enquanto come, também canta a música do final ruim, e começa a lembrar da época do Lar das Ovelhas. Depois que ela termina de comer, seu corpo volta ao normal, mas ela ainda estava completamente eufórica com o gosto daquele bolo. No final à Guerma 66, os piratas tritões e o Jinbe ficam para trás para cobrir a retaguarda dos Mugiwares, para que assim eles pudessem fugir. Mas logo a Yonkou aparece na batalha para colocar a ordem na casa. Ao som da sua música do final ruim, a pergunta que fica é O que aconteceu depois não sabemos, mas posteriormente a Yonkou fica brava ao ler a notícia do jornal, que dizia que ela, entre aspas, foi derrotada pelos Mugiwaras. Ela liga para o Kaido e diz que está a caminho de Wano para pegar a cabeça do Luffy. Com isso, todas as forças estão se mobilizando para o maior derramamento de sangue que esse mundo já viu. A Guerra de Wano vai abalar o mundo de One Piece. Algum tempo depois, a Big Mom cumpre o que prometeu. Ela vai até o País de One, mas ao subir a cachoeira, seu navio é arremessado de volta pelo King. Com isso, a Big Mom se perde do seu navio e acaba sem memória na Praia de One. Lá, ela é ajudada pelo Chopper e pelos outros, e juntos eles vão até a prisão de Udon, local onde ela acaba derrotando o Queen e depois acaba sendo desacordada por ele. Ao ser levada até o Kaido, eles têm uma batalha intensa, até que eles decidem formar a aliança pirata mais forte que esse mundo já viu. No Festival do Fogo, essa aliança é oficializada, ao mesmo tempo que a Guerra de Onigashima enclode, e a Big Mom tem que lutar ao lado do Kaido contra os Supernovas. Após isso, ela se separa do Kaido quando cairia nos Mares de One. Sozinha, ela ainda tem tempo de derrotar Uchi e Pei-Juan, e depois luta contra Lau e Kid. Depois de uma tremenda batalha contra dois Supernovas despertos, ela acabou sendo derrotada, e no fim acabou de molho em um bolsão de magma no subsolo de One, perdendo tanto a batalha como também o seu título de Yonkou. A gente só não sabe se ela morreu ou se ela ainda vai voltar, mas se voltar, não é mais como Yonkou.